falar da disparidade financeira entre Atlético, Palmeiras e Flamengo. Eu venho afirmando para vocês aqui que o Atlético está longe do patamar financeiro de investimento do Flamengo, do Palmeiras e a grande prova disso vem aí com a disparidade de investimentos dos três clubes aí na última janela de transferência começando pelo Flamengo, que gastou aí 87,5 milhões em reforços. Cebolinha, 72,5 e pode chegar a 85,9. Pulgar, 15 milhões. Varela e Vidal livres no mercado. O Palmeiras, vamos lá, hein? O segundo time que mais gastou 84,2 milhões em gastos em reforços. Quem fez esse levantamento aqui foi o meu produtor, o Vatson Fernandes, tá, gente? Que trouxe todo esse levantamento aqui para a gente. Está aqui, ó. José Lopes, 55,5 milhões de reais. Bruno Tabata, que é ele mesmo, que cria aqui da base do Atlético, 26,3 milhões de reais. Meretiel, está aí, ó, 7,4 milhões de reais no total de 84,2. E o Atlético, Henrique? O Atlético gastou isso aí, ó. Nada. Zero, tá? Contratamos o Pavon livre no mercado, o Gemerson livre no mercado, o Allan Kardec livre no mercado e o Pedrinho por empréstimo, tá? Dá para vocês aí a lista de reforços do Atlético, do Flamengo e do Palmeiras. E aí o torcedor pode estar assim, ah, Henrique, mas o Palmeiras e o Flamengo contrataram melhor. Uai, pode até ser, mas é que, né? Colocaram dinheiro no negócio. E aí, torcedor, não dá para discutir. O futebol e o resultado no futebol está diretamente relacionado ao nível de investimento. Não à toa, Atlético passou a ser um dos times que disputa títulos após o investimento dos 4Rs. O Flamengo, depois que teve toda essa reestruturação, passou a ser um time que disputa títulos praticamente todas as temporadas. O Palmeiras, né? Inclusive, recentemente aí o desabafo do presidente Sérgio Coelho estampou a manchete aí de uma matéria do portal UOL na tela para vocês aí, ó. Galo não tem os 100 milhões aí do Flamengo, diz presidente do Clube Mineiro aí sobre reforço. Inclusive, sobre as contratações do Galo, diante da situação financeira, O presidente elogiou muito aí as contratações feitas pelo Rodrigo Caetano em 2022 na tela para vocês, abre aspas. É um trabalho, assim, muito bem feito de contratar jogadores da forma que a gente está contratando. Não é verdade? Nós trouxemos jogadores de peso. Chegaram Jameson, Pedrinho, Allan Kardec, Pavon, Ademir e Otávio. Então, a nossa condição hoje, dentro da nossa realidade, é trazer jogadores com esse perfil e que não é fácil de achar. Tá aí o Sérgio Coelho, presidente do Atlético. Inclusive, vou trazer para vocês aqui agora o ranking, tá? Dos gastos aí com contratações nessa última janela de transferência na tela para vocês aí, ó. O Flamengo contratou 87,5, o Palmeiras 84,2, o São Paulo 33,6, o Corinthians 27 milhões, o Santos 18,5, o Atlético Paranaense 13 milhões, o Bregantino 12, o Ceará 11,25, o Internacional 5,2, o Botafogo 5,2, Fluminense, Atlético Goianiense, Fortaleza, Vasco, Goiás. Cadê o Atlético? Não gastou nada. Então, torcedor, quando eu falo aqui para vocês o tempo inteiro que o Atlético precisa se transformar em SAF, precisa passar por aquele processo de venda, não é à toa. É porque eu sei que o Atlético, se não o fizer para ontem, infelizmente, a gente vai viver uma situação muito complicada nas próximas temporadas, porque não tem dinheiro. Inclusive, até para manter o que a gente tem, vai ser muito difícil.